A força de Deus, ela é aperfeiçoada na nossa fraqueza. Sim. Por isso que São Paulo diz que quando eu estou fraco, aí que sou forte. Esse tema é muito forte. E eu espero que você tome posse dele. Porque muitas das vezes você se sente ferido, frágil, fraco. E você questiona que você está sem Deus, que Deus não está caminhando com você, mas é exatamente ao contrário. Porque a força de Deus é aperfeiçoada na minha fraqueza. Aleluia. Então diante dessa palavra, da palavra também que nós vamos se debruçar sobre ela em instantes. Eu quero dizer para você, se derrame em Deus. Se entregue a Ele. Se jogue aos pés dEle. Se debruce, Senhor. Se lance. Porque é isso que Ele quer. De você esta noite. E nós estamos aqui, Senhor, para louvar o teu santo nome. Para te adorar, Senhor. Para te glorificar e testemunhar a sua força. Diante das nossas vidas, Senhor. Eis-me aqui. Outra vez. Diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Senhor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Outra vez. Diante de Ti, abro meu coração, meu calor. Me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que és formoso. eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meu Deus, nós queremos nos derramar nessa noite, na tua poderosa palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, sendo viva, ela traz vida, sendo eficaz, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela conduz, ela ilumina. Nessa noite Senhor, nós clamamos a tua força, a tua força que é viva e eficaz. E a palavra de hoje está em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. O Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. E é uma promessa, e é uma promessa de Deus. Aí você tem que lembrar que Deus não é homem para mentir e nem voltar atrás. O que Ele promete, Ele cumpre. Existe uma promessa de Deus para mim e para você, para todos nós, que Ele vai nos dar força. Que força que é essa Tony? É uma força sobre-humana, sobrenatural. Não é a força que você adquire na academia comendo bem. Não é a força que você adquire uma força política, uma força financeira. Não, é uma força sobre-humana. Ou seja, não tem nada humano que se compare a essa força. E ela também é sobrenatural. Ou seja, não tem nada natural que se compare a essa força. É uma força sobrenatural, excepcional. E essa força vai vir sobre nós. É uma promessa, e Deus não mente. E Deus quer cumprir essa promessa na tua vida. Só que tem uma coisa. Essa promessa é só para quem quer ser testemunha de Jesus. É muito claro aqui, ele diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Sabe, você tem que entender uma coisa. Deus não enche ninguém para ficar parado. Deus não derrama força para quem não vai colocar a força em prática. Porque Deus não quer dar força sobrenatural para você ficar com ela só para você.